Onde eu vim aqui? Aqui é a galeria do rock, ó. Jura que a galeria do rock? Verdade. Agora que você olhou pra aqui, você reparou. É, eu vim aqui, ó. O objetivo era vir aqui pra gente, ó. Você sabia? O objetivo era vir aqui mesmo. Você sabia? Você tá vendo aquela primeira fraca que não foi, ó? Eu tiro pro estado ali uma hora pra ver. Por quê? Tô esperando a hora pra ver. Tô esperando a hora pra ver. Entendi. Vim aqui. Olha, vem aqui. Olha aqui pra gente. Que da hora! O quarto do hotel e o quarto do hotel. A primeira hora vai ver. A primeira hora vai ver. Ai! É, eu tava com a segunda hora. O quarto do hotel. É, eu tava com a segunda hora. Temos que ir authority, o como são de prazer. Temos que ir onde jusqu'á mais medo. Vamos lá. Está lá e o outro. Vimos lá. Aqui tem o outro melhor. Não é? Não, não é?! Non o Santiago Não o Santiago A droga da época do que faça isso eles não imaginam o que eles estão saying O que é isso? Música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Lê! 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 Gada, meia! Pana fruta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.